A CIDADE NO BRASIL Pô, joga a vaca de mim Pô, joga a vaca de ela aqui O relógio é mágico e ele mostra as coisas de outro relógio e vou lhe mostrar Vai ser sincera? Posso falar que o meu relógio está mostrando agora? É o meu lugar? O seu relógio está mostrando agora neste momento que você está sem calcinha, tá? Tô sem calcinha! Não, tô sem calcinha! E aí, fodeu a piada! É mentira! Estou com calcinha! Estou com calcinha! Estou com calcinha! Meu relógio está adiantado uma hora!